Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo sobre fundos imobiliários. Como vocês sabem, aquele quadro favorito, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. Mas antes de começar, quero lembrar a todos vocês que está aqui disponível, no link da descrição, um minicurso gratuito Investindo em Fundos Imobiliários. Então, um minicurso para que vocês possam acessar aqui gratuitamente, está aqui na descrição. Aproveitem. Vamos lá, cinco perguntinhas aqui para a gente. E duas delas bem correlacionadas. Quer ver só? A primeira, por que a MTNB está subindo e os fundos imobiliários estão caindo? Bom, lembra daquela história que a gente sempre fala para vocês? Que, às vezes, o mercado insiste em comparar com a Selic, porém, a gente sempre tem que observar muito mais o comportamento das NTNBs, os títulos IPCA+. E olha só, os títulos IPCA+, nesses últimos dias, estão subindo muito. Por isso que a gente está vendo queda nas cotações dos fundos imobiliários e outros ativos de renda variável também. Mas as NTNBs já superaram a marca emblemática de 6%. É um número forte, é um número emblemático, é uma régua alta. do mercado. E isso pressionou o IFIX nesses últimos dias, vem pressionando nesses últimos dias. Então, vamos ver. É uma questão comportamental do mercado. Envolve aspectos macro e microeconômicos, aspectos externos, internos. Então, muita coisa acontecendo aí que acabou impactando os fundos imobiliários também. Lembrando que os rendimentos em geral estão preservados, os valores patrimoniais em geral estão mantidos, os fundamentos estão mantidos, essas oscilações, elas realmente incomodam um pouco os investidores, mas aí a gente tem que fazer aquela velha reflexão. Nessas horas, para quem é investidor de longo prazo, é realmente a hora de você se aproveitar dessas pequenas janelas de oportunidades? Como é que você vai definir a sua estratégia de investimento, de alocação? Para aqueles outros, talvez, mais cautelosos, esperam por mais respostas, esperam por mais desdobramentos do que está acontecendo, para que possa, então, decidir. De fato, é uma questão muito mais de perfil de investidor. Não dá para você falar exatamente como um ou outro tem que fazer, porque depende muito das pessoas. Como a gente fala, o teste do travesseiro acaba sendo muito necessário nessas horas, tá bom? A pergunta número dois, ela tem uma certa relação com a primeira. As emissões vão diminuir com o título público nessa faixa de IPCA mais 6? Olha, é uma excelente pergunta e eu acredito que sim. Pode ser que se essa taxa se mantiver em IPCA mais 6, pode sim trazer pressão em alguns fundos imobiliários. Aqueles que estavam ensaiando ficar acima de valor patrimonial, pode ser que volte. Consequentemente, atrase um pouco a janela de captações que estavam programadas para os próximos meses. Agora, é muito difícil saber se vai ser só uma alta repentina e depois volta para o lugar, se a NTNB realmente está ensaiando um novo patamar de juros aí. Muito, muito cedo, mas sim, nesse patamar de IPCA mais 6, é um patamar mais, eu diria assim, se é que eu posso usar essa palavra, proibitivo para novas emissões em alguns fundos, sim. Proibitivo que eu digo aqui, entre aspas, é no sentido de que passa a ficar muito perto de patrimonial, passa a não ter muita vantagem financeira para que você possa acessar a oferta, diminui o incentivo dos próprios distribuidores para conseguirem captações mais volumosas. Então, você joga meio que um balde de água fria no geral, caso essas taxas se mantenham em patamares de IPCA mais 6, tá bom? Terceira pergunta. 100% em FIS gera debate, agora 100% em ações não gera. Por quê? Bom, antes de responder, lembrando a todos vocês, minicurso Fundos Imobiliários aqui disponível na descrição. Olha, eu acho que gera discussão o tempo todo, em qualquer circunstância. A questão é, pela minha visão aqui de acompanhar o mercado, a questão é que os fundos imobiliários naturalmente trazem mais debates, mais polêmicas, as pessoas acabam se envolvendo mais com o produto justamente pela natureza. Discutir uma empresa de siderurgia não é tão simples assim, são poucas as pessoas que investem em ações que conhecem muito bem uma empresa de siderurgia, uma empresa de elétrica, alguma coisa voltada para o setor financeiro, alguma empresa voltada para o setor financeiro, empresas de outros serviços agregados. Então, não é trivial você encontrar investidores que são profundos conhecedores daquele tema. Então, as pessoas se baseiam, talvez, por indicadores mais amplos. Por isso que a indicação fica mais matricial, ela fica mais dentro do... dos indicadores e dos múltiplos das empresas. Quando você fala de fundo imobiliário, envolve emissão, venda de imóvel, compra, alocação, se você gostou ou não gostou, se o gestor falou A ou B, se o gestor comprou fundo do A ou do B, se o B comprou do B e do C. Então, é muito mais complexo, você tem várias outras derivadas e isso faz com que o debate fique maior. Agora, se você estiver falando da questão de, ah, é porque o fundo imobiliário, com ações você pode se aposentar... Olha, eu francamente tenho comigo de que qualquer tipo de ativo financeiro gerador de renda, ele serve para aposentadoria. E independente de qual seja, você tem que ser cauteloso do ponto de vista de reinvestimento, formação de patrimônio. Então, não é porque eu tenho uma carteira 100% de ações que eu posso gastar todos os meus dividendos que eu certamente vou ser protegido pela inflação. Eu não acredito nisso com a absoluta convicção. Eu acho que existe, sim, alguns cuidados que você tem que ter também tendo uma carteira de ações. Mas, de novo, essa polêmica talvez não fique tão ativa dentro desse grupo de investidores. Já no caso de fundos imobiliários, sobretudo por ser uma indústria mais jovem, os fundos imobiliários vieram ao mercado há 30 anos, mas como eu sempre falo aqui, somente nesses últimos oito anos que ela começou a ganhar um pouco mais de velocidade. Então, a gente ainda não tem vários e vários ciclos que nos possam trazer essa segurança. Nós não temos vários e vários fundos multibilionários que estão há anos gerando receitas recorrentes, crescendo seus portfólios, fazendo gestão ativa. Então, a história dos fundos imobiliários acaba sendo mais curta do que do mercado acionário. Acho que por isso que essa polêmica acaba sendo maior. E, por fim, as pessoas acabaram colocando na cabeça de que fundo imobiliário é um reloginho igual ao IPCA+, entendeu? E não é. Nas duas perguntas acima, os ativos IPCA+, eles acabam precificando os fundos imobiliários porque são ativos relacionados à inflação, tanto os títulos quanto os ativos imobiliários, mas a diferença é que ele não é reloginho. Ele vai ter hora que vai... Vai ter hora não, eu diria até o contrário. Em várias e várias vezes você vai ter uma certa correlação, mas não vai ser tão reloginho quanto a gente imaginava que fosse. Então, os investidores de fundos imobiliários, eles vêm para a indústria de fundos imobiliários com a perspectiva que você vai ter a previsibilidade de um título IPCA+, alguma coisa, e vai ter o potencial de valorização de uma empresa de crescimento, uma empresa que por algum motivo fez excelentes investimentos ao longo dos seus ciclos. Então, eu acho que esse é um ponto, essas três perguntas, de alguma forma, elas meio que se relacionam. Pergunta número 4. Por que ainda observamos tão poucos hedge funds explorando outras estratégias a não ser crise e FIIs? Resposta simples, porque o investidor brasileiro gosta de renda. Se você pegar um hedge fund e colocar 30%, 40% em ativos que não geram renda, mas que tem potencial de valorização, o mercado não vai gostar. Até porque o risco acaba sendo maior, você vai ter que estar exposto a desenvolvimento imobiliário, o risco é maior, isso distoa um pouquinho da tese de fundo imobiliário que é para geração de renda, tá certo? Questão número 5. Um fundo imobiliário pode quitar seu passivo à base de corte em rendimentos ou é melhor a venda de imóveis ou fazer emissões? Vamos lá. Primeiro, o fundo imobiliário, para ele reter o rendimento, porque um fundo imobiliário tem que subir 95% do rendimento. Se ele tiver que reter o rendimento para pagar passivo, para pagar alavancagem, ele tem que chamar uma assembleia e aprovar isso de seis em seis meses. Então, isso por si só é burocrático e não é tão fácil de você conseguir trazer pautas como essa, de diminuir rendimento, de redução de reais por cota para o investidor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é muito mais fácil você desalavancar o fundo com geração de ganho de capital. Então, você vender imóveis, realizar ganho de capital, diminuir alavancagem, na minha visão, é o que parece o mais razoável. Agora, fazer emissões depende, porque você fazer emissões, você tem que considerar que esse fundo está negociando ali em linha com o valor patrimonial ou acima do valor patrimonial. E não é o caso, necessariamente, de todos os fundos alavancados. Pelo contrário, às vezes os fundos alavancados, eles acabam ficando abaixo de valor patrimonial. Então, essa opção de fazer emissões, ela acaba ficando quase que descartável. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, o nosso mini curso Investindo em Fundos Imobiliários, disponível no link aqui. Aproveitem por lá, baixem gratuitamente. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Valeu!